Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende, estou aqui hoje para falar para vocês de uma surpresa que eu tive, recebi hoje pessoal, esse livro aqui, que na verdade é um álbum de recordações dos 80 anos de história da Weber Quartzulich, a Weber Quartzulich fez um livro de recordações dos seus 80 anos, na comemoração dos seus 80 anos e estou muito feliz de ser uma dessas histórias. Aqui na página 27 pessoal, a Weber Quartzulich conta um pouco da minha história como profissional da construção e também fala um pouco da parceria que nós temos, a Weber Quartzulich me convidou para ser o embaixador da marca nas redes sociais, vocês sabem que eu atuo como influenciador digital para a Quartzulich, trazendo muitas dicas e informações úteis para os aslegistas, pedreiros, do Brasil todo, por meio do nosso canal no Youtube, nossas redes sociais, nossos grupos no Facebook ou as Legistas do Brasil e Pedreiros do Brasil. E hoje estou aqui muito feliz pessoal, por ter a minha história contada aqui nesse livro, que é muito importante para mim porque a minha história começa com o meu pai. No início do livro, fala um pouco da minha história e fala que eu comecei trabalhando com o meu pai, meu pai foi quem me ingressou na área da construção, foi seguindo o exemplo dele que era construtor, que eu me apaixonei pela minha área e depois fui fazer, me especializar também em contos profissionais, mas tudo começou com o meu pai. Então pai, amo você e esse álbum aqui vai para você com uma recordação de tudo que você fez por mim e por ter me apresentado à construção civil como a minha carreira e hoje, além dela, posso também ter o privilégio de estar nas redes sociais como embaixador da Quartzulite, da marca pioneira no Brasil em produtos para construção. Pessoal, desculpem a emoção, mas é que não dá para segurar, são muitas histórias, maqui está ao fundo aí, obra está no sangue, em todo lugar que eu estou tem obra, então me desculpem o barulho, mas é isso aí pessoal, vim aqui agradecer tanto a Weber Quartzulite pela parceria que nós temos, como a minha família, meu pai principalmente por ter me apresentado à construção civil. Pessoal, obrigado mais uma vez, um abraço, pai, amo você! Obrigado! 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 Obrigado!